Israel está diante de uma decisão militar difícil e de uma decisão, portanto, também política muito difícil. Iniciar ou não, em que termos, em que escala e que abrangência a invasão por terra de Gaza para cumprir o objetivo declarado, que é eliminar o Hamas completamente. No cenário diplomático, a sensação que se tem é que tanto os europeus quanto os americanos estão pedindo aos israelenses um pouco mais de tempo. Uma das motivações disso que se deduz do noticiário, que seja a intenção de americanos e europeus em relação aos israelenses, é facilitar a soltura de reféns. Mais de 200 estão nas mãos do Hamas. Hoje, duas idosas, duas anciãs foram libertadas. Confira. As reféns libertadas são duas idosas israelenses de 79 e 85 anos. Na sexta-feira, o Hamas soltou outras duas mulheres, mãe e filha americanas. Nessa segunda, as forças de defesa atualizaram para 222 o número total de reféns sequestrados pelo Hamas no ataque do dia 7 de outubro. Os reféns são a maior razão pela qual o governo Biden vem pedindo a Israel para adiar a impulsão terrestre em Gaza. Dez americanos continuam desaparecidos e podem estar entre os sequestrados. Segundo uma fonte da diplomacia americana, a ênfase tem sido em baixar a temperatura para desescalar o conflito e, com isso, ganhar mais tempo com as negociações para a libertação das vítimas. Segundo a agência Reuters, a proposta dos Estados Unidos é manter o Catar como mediador com os militantes palestinos. Para o governo americano, uma invasão também poderia comprometer o envio de ajuda. Mais de 20 caminhões de suprimentos entraram em Gaza nesta segunda-feira. Apesar dos esforços diplomáticos, um oficial sênior israelense disse à CNN Internacional que não haverá qualquer cessar-fogo. O ministro da Defesa de Israel, Yovah Galant, afirmou nesta segunda, numa base da Marinha, que as forças de defesa se preparam para o próximo passo, uma operação multilateral pelo ar, terra e mar, e pediu aos marinheiros para que estejam prontos. Israel afirma já ter atingido 320 alvos militares na faixa de Gaza, entre eles, túneis do Hamas e dezenas de centros de comando operacional. Um soldado israelense morreu e três ficaram feridos na fronteira com Gaza, vítimas de um míssil antitanques. Em Gaza, 5 mil pessoas já morreram em meio aos bombardeios, segundo autoridades palestinas de saúde. Vou, Daniel, vou focar um pouco, por enquanto, nas questões diplomáticas mais abrangentes. Depois a gente tem tempo ainda para olhar ali especificamente no que está acontecendo em Gaza, especificamente do ponto de vista militar. Do ponto de vista diplomático internacional, os americanos vetaram uma resolução que não mencionava o direito de autodefesa dos israelenses na semana passada. Esse cenário está mudando? Exatamente. Os americanos pediram que o Brasil, Brasil na condição de presidente, neste mês de outubro, do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que o Brasil coloque em votação amanhã à tarde a minuta de resolução que foi apresentada pelo governo americano, que tem algumas diferenças em relação àquele texto do Brasil na semana passada. O texto do Brasil recebeu um apoio considerável, teve 12 votos a favor, duas abstenções e foi vetado justamente pelos Estados Unidos. Qual que é a novidade desse texto? Esse texto foca muito no direito de autodefesa de Israel. E isso é interpretado como um salvo conduto ali para reações desproporcionais, assimétricas. Portanto, existe uma dúvida muito grande de que ele será aprovado. Se ele receber dois terços dos votos, que é uma condição para ser aprovado, ninguém tem dúvidas de que a Rússia vetará. Ora, se a Rússia vai vetar de qualquer forma, então qual é o sentido de os Estados Unidos apresentarem essa resolução? Ora, é principalmente diluir o custo político, porque o veto no Conselho de Segurança tem um custo. Os Estados Unidos vetaram na semana passada, então, digamos, estão convidando ali a Rússia a vetar desta vez. A Rússia, que é uma aliada importante de países como o Irã, então seria colocar no colo da Rússia o peso por esse veto. Só para completar, William, a Assembleia Geral da ONU, que é uma outra instância, vai debater também esse assunto na quinta-feira. Não tem um caráter vinculante como o Conselho de Segurança, mas aí entraria num caráter recomendatório e aí não tem veto. Alberto Pfeiffer, o que os americanos querem exatamente dessa vez? Na semana passada, nós tivemos a sensação que o veto estava ligado ao que as grandes potências, sobretudo as que têm direito de veto ou a prerrogativa do veto no Conselho de Segurança das Nações Unidas sempre fazem, que é evitar ficar de mãos amarradas. E agora? Bom, agora é a continuidade desse jogo no Conselho de Segurança. Eu acho que a imagem dele congelou, como a gente fala, frisou. Mas basicamente é a possibilidade de fazer o que quer fazer. Em algum momento, Israel entrará em Gaza e tratará de aniquilar a liderança do Hamas. Se o Conselho de Segurança... Temos condições técnicas de prosseguir com o professor Alberto Pfeiffer? Não. Se a gente conseguir, a gente traz o professor Alberto Pfeiffer de volta. Nós estamos colocando para vocês ilustrações, porque a imagem do nosso convidado está, como a gente diz, congelada. É a Lourival. O que a gente consegue interpretar da postura americana agora? Até aqui, ela foi tradicional na diplomacia americana. Na semana passada, Biden estava diretamente envolvido em conseguir os corredores humanitários e a ajuda humanitária e uma resolução das Nações Unidas, segundo os americanos fizeram saber, a chancelaria brasileira só ia atrapalhar, que deixassem os americanos trabalhar. A chancelaria brasileira correu e botou em votação. Os Estados Unidos pagaram o preço. E agora? Agora eles querem o troco, realmente. Porque foi o Brasil, ele atuou de uma forma que obrigou os Estados Unidos, dentro da lógica americana, a vetar aquela resolução. Era no dia em que o Joe Biden estava se reunindo com o Benjamin Netanyahu, não contemplava o que os israelenses interpretam como sendo um direito de defesa. Eu quero explicar isso. Não é que o Israel não tenha o direito de defesa, ainda mais diante do que sofreu. Mas é que existem limites para o direito de defesa pela lei internacional. Então, há uma discussão, uma controvérsia em torno de se não está havendo um abuso desse direito com os enormes números de perdas civis. A controvérsia é absolutamente legítima. É, existe essa discussão. A lei pode ser discutida. E agora, os Estados Unidos, então, sentem realmente que ficaram com o ônus político do veto e sabem que a Rússia não pode aceitar uma resolução que preveja esse direito de defesa porque vai atingir os interesses do Irã, mas os interesses da Rússia também. Afinal, a Ucrânia também teria o direito de defesa e de receber o apoio dos Estados Unidos, da OTAN, da Europa, para se defender da mesma forma da agressão russa. Então, é um cheque na Rússia, realmente. Daniel, e nós? Vamos fazer o que os americanos estão pedindo? O Brasil está se esquivando um pouco na condição de presidente do Conselho, então, quer dizer, acima de tudo, atuar ali como um mediador nesse colegiado. Agora, o Brasil deu, sim, o seu apoio, está comprometendo o seu apoio com uma possível resolução na quinta-feira, a partir dos debates na quinta-feira na Assembleia Geral. Essa convocação da Assembleia Geral foi uma ideia inicialmente da Rússia, mas ganhou adesão muito rápida de dois blocos de países que têm maioria muçulmana, o Grupo Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica. São, ao todo, 57 países. O Brasil decidiu apoiar uma resolução na Assembleia Geral da ONU, numa sessão especial, uma sessão de emergência, que é um mecanismo raro de acontecer até hoje. Desde que a ONU foi fundada, foram só 11 vezes. E aí o Brasil diz que não quer protagonismo nessa discussão, não quer tomar a frente, mas que vai apoiar, vai costurar, ajudar a costurar essa resolução com uma forma de driblar o veto dos Estados Unidos. Agora ela não tem enforcement, não tem nada que obrigue os países, Israel ou os demais países árabes a adotar a postura ali que foi deliberada pela ONU. Assumindo que, por contraste, né, Daniel, assumindo que resoluções do Conselho de Segurança sejam obedecidas. Absolutamente, mostram a disfuncionalidade do Conselho de Segurança também, né? Doutor Ival, a gente viu esse lado a mais abrangente, diplomático. Vamos olhar agora o que está acontecendo em Gaza. Pelo noticiário, sobretudo da imprensa americana, a gente percebe, pela experiência que a gente tem em ver como que os governos americanos fazem chegar à imprensa informações que eles não podem declarar como política de governo, a gente percebe claramente uma grande dúvida e essa dúvida, ela é forte, porque os americanos estão duvidando da capacidade militar israelense de chegar ao objetivo declarado do governo, que é eliminar completamente o Hamas de Gaza. Mandam para lá um general de três estrelas marine com grande experiência em combate dentro de centros urbanos de muita densidade. Os últimos que aconteceram foram no norte do Iraque e Mossul, para a expulsão do Estado Islâmico, que havia conquistado uma cidade de quase três milhões de habitantes. As dúvidas dos americanos são sérias. Sim, veja que Mossul levou nove meses e o Estado Islâmico não pertence a Mossul, era uma força invasora, não era uma força iraquiana. Era ali um conglomerado de jihadistas, principalmente da Síria e de outras partes do mundo, não eram de Mossul. O Hamas é da faixa de Gaza, esses combatentes que estão lá, são de lá, conhecem o terreno, governam aquele lugar há 16 anos, desde 2007. Sem falar que tem túneis, construíram túneis ao longo de todo esse tempo, estão atraindo Israel para uma armadilha realmente. E aqui a gente não está discutindo a qualidade das forças de defesa israelenses, que estão entre as melhores do mundo, ninguém duvida disso. Mas o terreno em si é muito complicado e essa dúvida que os Estados Unidos colocam tem uma ressonância dentro de Israel também, o debate existe dentro de Israel, entre especialistas militares, porque, vocês se lembram, em 1967 teve grande êxito a manobra terrestre. Depois, em 73, o Yom Kippur já não foi bem assim, teve muitas perdas de tanques e tal, isso começou a ser discutido. A invasão do Líbano é um caso à parte porque o Líbano estava em guerra civil, o Líbano não tem um exército, eles chegaram até Beirute, expulsaram Yasser Arafat, a OLP e assim por diante. Isso não mudou a discussão em Israel de que Israel tem uma vocação para investir em força aérea e em inteligência, tecnologia. Eles são exímios nisso, realmente. É estranho dizer isso diante das falhas de inteligência, mas eu acho que não foram falhas de inteligência, foram falhas de resposta do exército. É outra história. O Daniel está me pedindo a palavra, Daniel? Eu queria fazer uma pergunta para o Lorival, William. Lorival, você acha que o fato de o Hamas ter liberado, já ter feito duas rodadas de liberações muito pontuais ali de reféns, me custa muito acreditar nas razões humanitárias diante de todo o estoque ainda de reféns que estão nas mãos do Hamas, mas você acha que essa liberação a conta gotas pode fazer o governo de Israel reconsiderar principalmente o timing de uma invasão, de uma incursão terrestre lá em Gaza? É, é zero humanitário, né? Até porque existem reféns que sofreram abuso, existem reféns gravemente feridos que eles não libertaram, porque até seria um golpe de propaganda, né? O que eles estão fazendo são golpes de propaganda e não querem, seria ruim para a propaganda deles mostrar reféns em condição muito pior. Então, estão mostrando reféns, alguns frágeis, idosos e tal, mas em perfeito estado, que não foram... Conseguem andar sozinhos. Não sofreram abuso do Hamas, né? Então, assim, é claramente uma tentativa de influir no debate, que já é tão sensível dentro da sociedade israelense e americana e de todos os países que têm reféns, de dizer que a culpa é de Israel, é Israel que não está querendo negociar. Eles chegaram ao ponto de oferecer 50 nomes para Israel e falaram, pode escolher dois. É claro que Israel não vai entrar nesse jogo, quer dizer... Isso é escolha de Sofia. É lógico, isso é completamente... Aí, está vendo? Essas duas poderiam ter sido libertadas sexta-feira, foi Israel que não quis, ou seja, é um jogo até tosco, não é assim, mas que pode, mas que envolve as emoções das pessoas, está todo mundo com o nervo, as flores da pele, as pessoas que têm parentes como reféns e que caem nessas armaduras. Agora, na questão da invasão, Lourival, o que me chamou a atenção hoje, sobretudo no noticiário americano, é a ideia que transpira ali de que os alienses não têm um plano militar que a gente consiga identificar. Eles têm uma concentração de tropas e de material pesado capaz de enfrentar qualquer exército da região em condições de superioridade. Eles têm a melhor força aérea do Oriente Médio e isso já há mais de 60 anos é assim. Eles têm uma capacidade de captação, de interceptação, de o que chamam de signal inteligência, incomparável. Ou seja, eles têm tudo para iniciar uma invasão por terra arrasadora. Por que não ainda? Porque as dificuldades que o inimigo apresenta, né, são túneis com reféns. Eles não podem usar aquelas bombas que eles têm para perfurar os túneis que vão matar reféns. Assim, não sabem exatamente onde estão esses reféns. Então, William, eu acho que todo o poderio e expertise que Israel tem, esse é um caso extremo realmente, né, de muita dificuldade e de danos colaterais e danos próprios altíssimos, né, com possibilidade de baixos. Os números de Mossul são assustadores. 11 mil baixas entre os civis em nove meses de guerra e um número aproximado de 3 a 4 mil baixas entre os combatentes pelo lado contrário ao do Estado Islâmico. Os iraquianos, né? Os iraquianos e, bom, enfim, toda aquela coligação com o apoio aéreo americano. Agora, 3 mil baixas para Israel é inaceitável. Não tem condição, em 2014 foram 66 baixas, as ambições eram muito, muito menores. Israel nunca se propôs a acabar com o Estado, com o Hamas e ainda tendo 200 reféns em posse do Hamas. Então, os Estados Unidos estão preocupados e muitos militares israelenses também estão. Acho que é muito mais, assim, um desígnio que o Netanyahu se colocou politicamente. Eu digo, a vingança é um desejo político, um desejo humano, mas não é uma estratégia militar. Não, e não é estratégia militar. A gente já reterou isso aqui várias vezes, que sobreviva ou que tenha êxito sem uma estratégia política. Mas aí a gente fica por um outro programa para tratar de estratégias políticas. Alguma observação final super rápida, Daniel, senão vou me despedir de você. Eu gostei muito, William, de uma entrevista feita pelo Gideon Reckman, que é o comentarista-chefe de assuntos internacionais do Financial Times, com Catherine Ashton, que foi a alta representante da União Europeia para a política externa. E ali ele faz uma pergunta que é a seguinte, se você estivesse indo para Israel agora, o que você recomendaria sobre uma invasão terrestre ou não para Benjamin Netanyahu? A resposta dela foi muito contundente, na minha opinião. É o seguinte, numa situação dessa como está vivendo Israel, ninguém numa posição de chanceler, presidente, primeiro-ministro, pode pedir alguma coisa para Benjamin Netanyahu. Eu sei o artigo a quem você se refere. Teve muita influência hoje, Daniel. Gideon Reckman, ele é o chief commentator para a política internacional do Financial Times, é judeu. E ele diz, Israel está indo cometer um grande erro. Daí a importância. E ele tem as credenciais para poder fazer esse tipo de crítica. Muito obrigado, Daniel. Boa noite para você em Brasília, igualmente, Lourival. Muito obrigado. Prazer. E desculpe aí a indiscrição. Feliz aniversário, seu aniversário hoje. Muito obrigado. Foi um prazer comemorar com vocês. Obrigado.